O Telescópio Espacial Hubble da NASA tem uma espiada bem detalhada em uma das galáxias mais majestosas e fotogênicas do universo, a Messier 104, ou também conhecida como a Galáxia Sombreiro. A marca registrada desta galáxia é um núcleo branco brilhante, bulboso, cercado pelas espessas faixas de poeiras que compõem a estrutura espiral da galáxia. Como visto da Terra, a galáxia está quase inclinada. Nós os vemos apenas 6 graus ao norte do seu plano equatorial. Em uma magnitude relativamente brilhante de mais 8, o M104 é facilmente visto através de pequenos telescópios. O Sombreiro fica no limite sul do rico aglomerado de galáxias de Virgem e é um dos objetos mais massivos desse grupo, equivalente a 800 bilhões de sóis. A galáxia tem 50 mil anos-luz de diâmetro e está localizada a 28 milhões de anos-luz da Terra. O Hubble facilmente viu um rico sistema aglomerados globulares da M104, estimado em mais ou menos 2 mil. 10 vezes mais que orbitam a nossa galáxia Via Láctea. As idades dos aglomerados são semelhantes aos aglomerados em Via Láctea, variando de 10 a 13 bilhões de anos. Embutido no núcleo brilhante do M104, há um disco menor, que é inclinado em relação ao disco grande. A emissão de raios-x sugere que há material caindo no núcleo compacto, onde reside um buraco negro de 1 bilhão de massa solar. No século XIX, alguns astrônomos especularam que o M104 era simplesmente um disco de gás luminoso em torno de uma estrela jovem, que é o protótipo da gênese do nosso sistema solar. Mas, em 1912, o astrônomo V.M. Slipher descobriu que o objeto parecido com um chapéu parecia estar se afastando de nós a 700 milhas por segundo. Essa enorme velocidade oferecia algumas das primeiras pistas de que o sombreiro era realmente outra galáxia e que o universo estava se expandindo em todas as direções. A equipe do Hubble levou essas observações em maio e junho de 2003 com a Advanced Camera for Survivors do telescópio espacial. As imagens foram tiradas em três filtros, vermelho, verde e azul, para produzir uma imagem de cor natural. A equipe tirou seis fotos da galáxia e as costurou para criar a imagem composta final. Um dos maiores mosaicos do Hubble já montado, essa magnífica galáxia tem um diâmetro angular de quase um quinto do diâmetro da Lua cheia. Um dos maiores mosaicos do Hubble já montado,